Acesse o nosso site www.fema.org Amém! Acesse o nosso site www.fema.org Amém! Eu gostaria que eu morrer e depois gostaria que a igreja contasse. Amém! E esse, rapidamente, vai perder cada ponto da situação. Amém! O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, portanto, eu lhe farei uma habitação e Ele é o meu Deus, o meu Pai. Por isso, eu exaltarei. Amém! Agora eu gostaria que a igreja toda, junta com Ele. Amém! O Senhor é a minha força, é o meu Deus, 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 o meu Deus. Amém! Amém! Então, João, eu, quando eu estava lendo, conheço, eu lembro, você falou do meu filho, que estava também com o meu Gabriel, é muito importante, pessoal, porque eu gostava, muito de dançar, muito, de música, a gente me agradeceria, pensando que Deus encontrou o seu cabelo, pelo amor do Deus. Então, quando nós chegamos aqui, nós temos que dar um ato máximo, esquecer o nosso problema. A partir do momento que nós entramos aqui, nós temos que dar o nosso máximo, a gente vai ter paz, a gente tem que glória a Deus, a gente tem que se alegrar, para aquilo que nos criou, para aquilo que nos salvou, cada momento, por cada segundo, o nosso trabalho, em outros lugares. Eu vou falar do meu filho Você come pra lá e pra cá Quando chega na igreja você para Aí que você tem que dar o seu mar Entendeu? Então vamos hoje se alegrar Pode bater palma A gente tem que entender uma coisa Tem que se manifestar Com alegria e coração Deus nos criou Bater um relacionamento com Ele Deus, nosso Pai Não é distante, é próximo De próximo, não é distante Não é distante, não é distante Amém? Eu gostaria de todos mesmo Se alegrar, saltar o nome do Senhor Porque o único pedido De honra e glória é Ele É o único Não é o pastor Antônio Não é o Júlio, não é ninguém É Ele O que nós estamos aqui é por Ele Para dar o máximo de nós Amém? Amém? Glória a Deus Amém! Amém? 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 Obrigado.